Pode entrar, por favor. Obrigado. Com licença. Boa noite. A sua mãe está? Está. Chama ela, por favor. Por quê? Por quê? Eu trouxe o seu pai. O meu pai. É. Eu... Eu sinto muito. Não. Ele morreu. Não. Não, isso não é verdade. Não é verdade. O que você está me dizendo, Alessandro, não pode ser verdade. Eu... Você está me dizendo isso só para me magoar. Não, não. É o que você mais gosta de fazer, me magoar. É só por isso, não é? Por favor, calma. Me diz que é mentira. O que foi, Monserrat? Eu sinto muito, Monserrat. Tia, o meu pai. O meu pai, tia, o meu pai. O meu pai morreu. O que? Tia, o meu pai morreu. Mas o que aconteceu? Por que esses gritos? O meu pai, ele está morto. O meu pai morreu. O meu pai morreu. O meu pai. Não. Não. Meu pai, não. Não. Ai, Lauro. Meu irmão. O que eu vou fazer agora sem você? Deixei a minha vida passar cuidando da nossa mãe doente até que ela morreu e depois cuidando dos seus filhos. Mas eles já cresceram e depois deixei a minha vida passar cuidando de você. Mas agora, agora você também já se foi. Me sinto tão sozinha. Tão triste. Quem vai cuidar de mim? Ainda não está pronta, filha. Tem que se trocar. As pessoas já vão chegar. O seu Lauro já está na sala? Já. Já. Tudo já está arrumado. Eu não entendo por que decidiram velá-lo aqui e não em um cemitério. É muito mais doloroso, não é? Pois é. Mas foi a decisão da minha cunhada. Ela quer que a gente se despeça do meu irmão aqui, na casa dele. Aliás, Nátia, muito obrigada por ficar com a minha sobrinha a noite toda. A senhora não precisa me agradecer, dona Carlota. Eu ainda não entendo. Por que o meu pai estava na fazenda do Alessandro? Você sabia que ele ia para lá? Não, não, meu amor. Ninguém sabia. E ainda não conseguimos falar com seu marido porque... Ficamos organizando a sala para poder receber o caixão. Cuidadinho do meu pai. Cuidadinho dele. Manda meu amor se arrume e desça para ficar com a sua mãe. Nesse momento, a Graziella precisa de vocês perto dela. Dá, tia. Eu já vou. Ai, amiga. Vamos. Eu te ajudo. Tá? Ai. Não, não, não vámos presunindo-nos.